Aleluia! 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 Feche os teus olhos. Shai, que Deus, bebe, alaios. O Senhor te diz, meu filho, eu te escolhi para você criar um caminho novo. Aleluia! Aleluia, que Deus, bebe, alaios. A partir desse momento, tu tem que andar em novidade de vida. A partir desse momento, tu tem que andar em vigilância. Porque a quantos que estão do teu lado não são teu amigo. Muitos que estão batendo o teu lado não são teu amigo. E eu vou te mostrar isso. E eu vou testificar isso. Porque eu sou Deus que te escolhi no meio deles. Para mostrar a diferença. Por isso eu te digo, eu vou te dar autoridade para você pregar para eles. Porque eu vou estar pregando o meu entendimento. Ah, você vai entender a minha palavra e vai pregar ela. Porque você é um falso escolhido. Um falso escolhido não é jogar no tanto de chato. Mas o falso escolhido é para ser usado. Eu acho que eu vou acabar com a relação dele. Nesse momento, eu te digo, não somente santifica a tua sede. Não somente se separe daquilo que me agrada. Não somente faça aquilo que eu te mando. Através da minha palavra. Porque eu estou na perda da terra. Em prova da tua vida. E eu te digo, vá nessa força. Porque eu estou contigo em todos os momentos. Amém.